As instituições públicas de ensino superior do Rio Grande do Norte, incluindo a UFRN, receberam uma proposta para operar e manter a rede que vai levar a internet de alta velocidade ao interior do estado. O projeto Infovia Potiguar já está em fase de instalação. O projeto vai interligar os principais órgãos públicos em uma rede de alta velocidade e de maior qualidade, substituindo equipamentos e expandindo os cabos de fibra ótica, responsáveis pela transmissão de dados. Essa rede deve agilizar e facilitar os serviços oferecidos à população. Que a gente interligue não só as unidades das universidades presentes lá, tanto o UFRN quanto o IFRN, o FERSA, o ERN, como também setores do governo do estado, tipo hospitais, escolas públicas, delegacias de polícia, uma série de central de cidadão, uma série de unidades do próprio governo do estado. A rede está em fase de implantação nas cidades de Natal e Mossoró. Agora, os órgãos envolvidos com o projeto estão em negociação com o governo do estado para implantar a Infovia Potiguar em pelo menos mais sete cidades do Rio Grande do Norte. Esse projeto que foi elaborado, ele já foi entregue ao governador, e o governador levou e apresentou esse projeto ao ministro de Ciência e Tecnologia, ministro Kassab, e ele conseguiu, a princípio, uma promessa do ministro de que seriam liberados pelo Ministério 15 milhões para que a gente pudesse implantar esse projeto aqui no Rio Grande do Norte. A implantação completa da Infovia deve passar por três etapas. A primeira, que prevê a instalação da rede em Natal e em região metropolitana e em Mossoró, deve ser concluída pelo menos até dezembro. A gente vai passar para a fase de articulação, organização dessas redes, e a definição de aspectos mais técnicos, a elaboração dos projetos de base para a implantação dessas redes nessas cidades, a interligação de cidades entre si. Então, a gente vai passar para a parte mais técnica de geração do projeto e, futuramente, da obra.